Oi Alex, oi Bernardo. Primeiro de tudo, um prazer ter vocês aqui. Antes de passar a palavra para vocês, eu já queria direcionar uma pergunta para o Alex, sabendo que você está muito mais no mercado internacional, então leciona e conhece blockchain e sabe como é esse mercado e como é o conhecimento na UCLA. Quais as diferenças principais em termos de conhecimento, inovação e criação nesse ramo de blockchain e quais as diferenças para o Brasil? Então, o que você vê aí que a gente não vê aqui? É um prazer estar aqui, Bruno. Obrigado pelo convite. Queria agradecer também ao Rodrigo Marques, do Banco Genial, que tem sempre apoiado a gente ao longo dos anos, sempre com uma visão inovadora sobre esse mercado. Conforme você disse, além de trabalhar como investidor aqui na 7CC, eu dou aula na Ucla, né? Que aí no Brasil conhecida como Ucla aqui e UCLA. Bernardo, bom te ver mais uma vez. Eu acho, assim, obviamente, aqui você tem um mercado muito mais profundo, aonde você tem muito mais dinheiro olhando para as startups que estão querendo inovar na tecnologia de blockchain. Isso é só uma característica característica de diferentes mercados. Mas eu acho que, nas minhas indas e vindas ao Brasil, nada separa um bom desenvolvedor brasileiro, nada separa um bom time de exchange. Aliás, o Bernardo aí trabalha com o pessoal do mercado Bitcoin. Para mim, um dos melhores times do mundo, Reinaldo, Juliana Falkman, Tota, Bernardo. Os caras aí são, tipo, top de linha. Eu acho que, assim, a grande diferença, obviamente, aqui, né? Que você tem muito mais dinheiro apoiando novas ideias. Mas, hoje em dia, a gente vive na internet, todo mundo tem acesso à informação e o pessoal ali do Brasil, que é engajado, sabe tanto ou mais do que qualquer pessoa em qualquer outro lugar. É, com certeza, eu vejo um desenvolvimento muito maior aqui. Então, muito mais gente conhecendo não só as moedas, que era uma coisa que você via há dois, três anos atrás. A pessoa conhecia a moeda, mas não conhecia muito bem o fundamento dessa moeda, no que ela era calcada. E, hoje em dia, tem muito mais gente conhecendo. E, sem dúvida, isso tem mudado ao longo do tempo. Estendendo essa pergunta para o Bernardo, que eu sei que ele é conselheiro de várias iniciativas, de várias empresas. Uma delas é a Moz. Então, puxando um pouco o gancho, como é que se desenvolveu esse mercado? E como é que, na sua visão, ele está se desenvolvendo aqui no Brasil? Não só nas tecnologias, nas criptomoedas mainstream, então, em outras iniciativas, como de crédito de carbono e outras. Legal, Bruno. Primeiro, o prazer estar aqui, principalmente na presença do Alex, que é um cara que eu sou superfã. e eu tenho alguma experiência em cripto desde 2013, acompanhando o mercado brasileiro, mas também passei alguns anos morando fora do Brasil, na Ásia, nos Estados Unidos também. E consigo, acho que hoje, voltando, passando mais tempo no Brasil aqui, consigo comparar bem o ecossistema local com o ecossistema fora do país. E eu acho que a gente viu um boom. A gente, sem dúvida, tem muitos empreendedores superqualificados, como é o caso dos empreendedores que começaram as exchanges lá atrás, inclusive o Gustavo e o Maurício Chamatti, quando começaram o mercado do Bitcoin lá em 2013, uma das exchanges referência em cripto no mundo. Mas, de 2017 para cá, principalmente, a gente viu mais empreendedores começando outros projetos, né? E como você citou, a Moz, sem dúvida, é referência global em climate change, né? Em tecnologia para climate change, né? Green Tech ou Blockchain Green Tech, alguma coisa assim, se a gente quiser chamar, já é a maior plataforma de crédito de carbono no mercado voluntário do mundo. e, sem dúvida, usando o blockchain como infraestrutura para permitir, né? Uma criação de um novo mercado, um desenvolvimento de um novo mercado que não poderia acontecer de outra forma. É super legal, super incrível, assim, o que a Moz vem fazendo, né? A gente listou a Moz aí no começo do ano, foi a maior listagem em volume, em quantidade de usuários que a gente teve na história do mercado cripto da América Latina. E também sou advisor de alguns outros projetos brasileiros também, né? De fundadores brasileiros, como a Hathor Network, que é um projeto que hoje é, assim, uma das... O pessoal, né, no Twitter chama de Hidden Gems, né? Uma das joias aí que ainda não são tão mainstream, mas já estão mostrando um potencial incrível, assim, um projeto que junta uma tecnologia que não é exatamente blockchain, que é o DAG, né? Mas feito de uma forma que ninguém tinha conseguido fazer até hoje, né? Outros projetos já tentaram fazer o DAG funcionar e não tinham conseguido. A Hathor conseguiu fazer de uma forma super bem executada, assim, a tese de PHD do Marcelo, né? Que é o fundador principal. A gente tem outros casos, né? Eu vou citar só mais um, a Niftify, que é uma plataforma brasileira entrando no mercado de NFTs, que todo mundo sabe aí, tem acompanhado o boom dos NFTs nesses últimos meses. Desenvolvido também por brasileiros, inclusive, um desenvolvedor brasileiro que está em Stanford, né? Então, a gente vê a qualidade, né, dos desenvolvedores e dos empreendedores brasileiros, assim, começando a dar as caras aí com projetos de blockchain, não necessariamente as primeiras empresas, né? Mineração, exchange, mas já projetos na vanguarda aí do mercado. Muito legal. Eu acho que, de certa forma, existe muita sinergia por serem projetos incipientes como um todo. Então, como instrumento, as criptomoedas acabam possibilitando com que novos mercados, como crédito de carbono, sejam muito mais acessíveis e consigam ganhar uma escala de uma forma muito mais exponencial, acredito, inclusive para determinados investidores que não teriam acesso a esses mercados. Dando um passinho atrás, falando um pouco de criptomoeda como moeda, a gente tem três características principais, então, unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. E o meio de troca é muito claro para os investidores que as criptomoedas se adequam bastante. Então, você utilizando o Bitcoin, por exemplo, fica muito simples de você perceber a facilidade de trocar, de comprar, vender. Agora, como unidade de conta, então, como comparação com preços, com ativos, para ver se alguma coisa está cara ou barata, ou reserva de valor, isso ainda é um pouco intangível, apesar de, na teoria, indicar que ela tende a convergir para isso. O que ainda precisa acontecer, na visão de vocês, para que a gente tenha criptomoedas realmente assumindo esse papel completo e não só assumindo, mas os investidores começando a vê-las dessa forma para começar a utilizar e se tornarem mais populares no dia a dia? Então, Alex, pode começar você, depois o Bernardo fala. Eu acho que você pontuou bem, Bruno, porque a tese do Bitcoin era como uma moeda de troca, um payment system, peer-to-peer payment system, pagamento entre pessoas. E na evolução da adoção da tecnologia, você vem fazendo essa transição para um esperado reserva de valor. E se você olhar na teoria, o que é uma reserva de valor? A reserva de valor é eu acreditar que aquilo vale alguma coisa, o Bernardo acreditar que aquilo vale alguma coisa, você, Bruno, acreditar que aquilo vale alguma coisa, e a gente convergir num preço que aquilo vale. Então, hoje, que foi muito da nossa tese, hoje, com a entrada de investidores institucionais nesse mercado, você tem uma adoção muito maior de que isso é aceito como reserva de valor. Você tem uma pressão de volatilidade, que eu acredito que cada vez mais vai ficar menor, com mais gente entrando, você tem o que aconteceu quando... Um dos grandes, para mim, pontos de disrupção foi quando o Bitcoin entrou no Chicago Mercantile Exchange, que é a bolsa de Chicago de futuros. Então, você começa a ter essas pressões mercadológicas para ajustar o preço e você ter um price discovery mais claro. Então, cada vez mais, a gente vê players institucionais como a genial entrando nesse mercado, tomando a frente, tomando a liderança e você vai ter uma adoção maior, porque o grande problema do Bitcoin, na minha percepção até hoje, foi o user experience. Se você não é muito confortável com a tecnologia, que não é tão simples, você não quer investir porque você tem barreiras ali de transferência de valor ou perda de valor ou perda permanent loss de valor. Então, quando você tem um player que nem o genial ou que nem a JP Morgan, que está entrando no mercado e está fazendo com que as pessoas possam ter esse ativo de uma maneira muito mais fácil, através do exemplo do fundo da Hashtags, eu acredito que você vai ter uma maior adoção e uma maior convergência de que isso é reserva de valor. E você, Bernardo? Se eu puder complementar aqui o Alex, eu acho que, primeiro assim, a adoção do Bitcoin, sem dúvida, vem por conta da sua qualidade como reserva de valor. Apesar dele ter sido proposto como um meio de troca, isso acho que também faz parte da cultura do Bitcoin, dos investidores, os OGs, os investidores começaram a puxar essa tendência e que vem acentuando com o quantitative easing e os riscos monetários que a gente vive aqui pós crise de 2008, pós pandemia agora, da desvalorização das moedas tradicionais, do dólar, etc. Então, acho que primeiro o Bitcoin se prova como reserva de valor e para você ter uma possível transição dele servir ou de outras criptomoedas servirem como unidade de conta, eu já acho que demanda uma mudança geracional, uma mudança de paradigma mais ampla na história. Eu acho que você tem questões legais, você tem questões regulamentais, você tem o próprio custo legal da moeda, em determinados países, em determinadas economias, você não pode usar outra moeda que não a moeda oficial do seu determinado país, então, em tese, o que isso quer dizer? Você pode ter o Bitcoin como investimento, mas você não pode assinar um contrato valorizando as coisas, usando o Bitcoin como unidade de conta ou utilizando o Bitcoin como pagamento direto, enfim, tem casos e casos aqui de controle monetário, de limitações legais também, que eu acho que é uma mudança de paradigma histórica de prazo maior. O que a gente espera, ou pelo menos eu espero, é que cada vez mais e mais pessoas possam utilizar o Bitcoin e as criptomoedas para gastar menos, para fazer transações principalmente internacionais e para poder manter o seu poder de compra, para usar, de fato, como uma reserva de valor ou como outras criptomoedas, usar como investimento mesmo, acreditando no futuro de determinados protocolos, fazendo parte dessa revolução tecnológica que a gente está vendo. Eu acho super legal isso, acho que de certa forma a gente enfrenta essa barreira regulatória constantemente nesse mercado, até por existir uma penumbra regulatória, a gente não sabe o que existe do outro lado e muitos países ou não se pronunciam ou de certa forma não se posicionam, e aí a gente acaba indo para frente com esse mercado, ele acaba crescendo e muitas vezes existe um local incerto do outro lado e que em vários casos ele está se delineando, então existe cada vez mais discussão, então existe um progresso nesse sentido. Eu acho que uma coisa legal para a gente entender a razão por trás de tudo isso é justamente a gente tentar explicar a blockchain e dentro disso o que é a blockchain do Bitcoin e depois traçar as diferenças delas para as outras, mas o que é uma blockchain e quais as principais características da blockchain do Bitcoin? Então, se Bernardo puder me ajudar com essa. Eu acho até que o Alex é mais didático, o Alex é professor, então vou repassar a responsabilidade aqui para o Alex. Com o maior prazer, acho que de maneira nenhuma o Bernardo dá um show em qualquer lugar, mas eu acho que vale duas coisas a gente pontuar, porque eu acho que você fez um bom comentário, Bruno, que é a evolução da regulação. Se você olhar qualquer inovação, se a gente olhar para trás, até tipo telefone celular, o regulador anda atrás da inovação, por uma questão física. A inovação tem que acontecer e o regulador tem que criar regras para essa inovação. Então, eu acredito que isso vai ser uma coisa que a gente vai ver no mundo cripto durante as próximas décadas, não vai ser nem durante os próximos anos. E você tem aí uma série de diferentes evoluções dentro do mercado cripto, NFT, DeFi, etc. Se a gente vai aqui falar de Bitcoin, eu acho que o Bitcoin em si, ele é a blockchain mais adotada, porque ela foi a grande primeira vencedora. Nem foi a primeira, mas foi a primeira grande vencedora a criar um modelo. E aí, ela é um sistema... Eu gosto de dizer assim, na universidade, que todo blockchain, ele é um livro de contabilidade. Só que cada livro de contabilidade é escrito numa língua. Um é escrito em japonês, outro é escrito em inglês, outro é escrito em alemão. E hoje, você tem cada livro de contabilidade com uma certa regras de negócio. O do Bitcoin, por sinal, ele é esse de débitos e créditos entre participantes desse livro de contabilidade. O que aconteceu é que o mercado explodiu em 2016, 2017, quando um outro blockchain, escrito em uma outra língua, chamado Ethereum, teve uma inovação que é, além de fazer essa troca de débitos e créditos entre pessoas, eu vou criar um contrato inteligente, que é um software, que auto-executa as regras de qualquer contrato entre pessoas, e eu vou botar esse contrato em cima dessas transações. E aí que o mercado realmente falou, ah, agora sim, agora dá para a gente usar essa história de blockchain para todas as indústrias e disruptar todas as indústrias. Mas, respondendo a sua pergunta, eu diria que o Bitcoin, ele é um livro de contabilidade de débitos e créditos entre os participantes do Bitcoin, o que é aberto para qualquer pessoa do mundo com acesso à internet participando. É, porque, em grande parte, a revolução da blockchain, e é mais ou menos disso que a gente está falando, é toda pautada, principalmente nesse registro. Então, eu acho que esse termo que você usou é excelente, porque o diferencial de uma blockchain para uma moeda normal, essencialmente, é o registro pela maioria das pessoas naquela rede que precisam validar uma transação e falar que aquilo realmente é verídico. Então, você não concentra em uma pessoa falando que aquilo é verídico. É justamente daí o termo descentralizado. Então, eu acho muito interessante quando a gente fala da blockchain do Bitcoin para as outras, porque o Bitcoin, ele criou em termos de pioneirismo, ele foi pioneiro em termos de sucesso de uma blockchain que fez com que fosse possível transacionar de um player para outro player, só que sem outras condicionantes. Quando você colocou essas outras condicionantes na blockchain da Ethereum, era como se você pudesse enviar ou receber se alguma coisa acontecesse, ampliando muito as probabilidades do mercado. Você consegue criar praticamente qualquer protocolo. Obviamente, existe uma limitação de programação, de conhecimento, mas, em tese, você consegue expandir muito o mercado ao qual se endereça. E, por isso, a gente vê surgindo DEX, DEFIs, NFTs, eu acho que em ritmo de tudo isso. Com isso, a gente tem uma competitividade maior entre essas moedas e o que é mainstream, então, em termos de Bitcoin. Muitas pessoas acabam confundindo os termos porque elas são essencialmente para coisas opostas. Uma delas é para funcionalidades mais complexas, a outra é uma moeda de transação, efetivamente. Então, enquanto a Ethereum possibilita um sistema muito grande, o Bitcoin é muito mais peer-to-peer. Dentro desse contexto, eu acho que uma das grandes barreiras do Bitcoin, que é uma coisa que se conversa hoje, é o sistema de mineração do Bitcoin. Então, o Proof-of-Work, que tem sido aprimorado, então, em outras criptomoedas, por exemplo, na Ethereum, com um projeto de Ethereum 2.0 para Proof-of-Stake, tem outras iniciativas que vão nesse caminho. Vocês acham que é uma tendência migrar de Proof-of-Work para Proof-of-Stake e isso vence algumas barreiras do Bitcoin, como a questão ESG, que tem se comentado cada vez mais, então, dele ser muito poluente por precisar de muita energia elétrica para ser minerado. Então, Bernardo. Posso começar essa resposta, mas sem dúvida, Bruno, eu acho que o Bitcoin foi muito revolucionário em propor o mecanismo de consenso através de Proof-of-Work e, de fato, se provou muito eficiente em uma estrutura que nunca precisou ser alterada. Então, a gente tem a rede rodando há 13 anos sem nunca ter precisado de nenhum tipo de alteração drástica no mecanismo de consenso dela. Acho que seria muito difícil começar de outra forma. e agora que a gente já tem esse experimento, botando nesses termos, experimento feito dessa forma, a gente consegue fazer testes com outros tipos de mecanismos de consenso. O que você citou, o Proof-of-Stake é um deles, tem outros, BFT, por exemplo, enfim, tem várias outras propostas, o próprio DEG, que também é um tipo de mecanismo de consenso diferente. E eu acho que o legal é que você consegue fazer experimentos com isso, mas não necessariamente você ter um mecanismo de consenso novo te traz a garantia de que é um mecanismo melhor. Esse mecanismo vai precisar ser validado e a segurança dele precisa ser validada também. E a segurança de fato, de um mecanismo de consenso distribuído, sem dúvida nenhuma, ela se dá ao longo do tempo. Então, a cada ano que passa, que a gente vai vendo novos testes e outros protocolos conseguindo funcionar com outros mecanismos de consenso, a gente consegue ter uma segurança, um respaldo maior de que dá para migrar. Mas, eu diria que hoje, com o tamanho da rede do Bitcoin, por exemplo, você tem muito dinheiro em jogo para poder experimentar um mecanismo de consenso diferente do Proof of War. Então, o que eu quero dizer? Que o Proof of War, que ele já está muito consolidado, já é muito seguro, justamente pelo custo de dinheiro que você teria que desembolsar para tentar corromper o sistema, para tentar ganhar o sistema. E a gente não tem certeza ainda em relação aos outros, qual é o custo de você tentar atacar um Proof of Stake, por exemplo. A gente mesmo, o Ethereum, que ainda está começando o processo de transição, está fazendo faseado, vai demorar anos até a gente ter a transição completa do mecanismo, porque também é uma rede que já está funcionando há bastante tempo. Só para o nosso público entender, então, a principal diferença entre o Proof of War e o Proof of Stake, e vocês me corrijam se eu estiver errado, é principalmente o sistema de validação. Então, essencialmente, em uma blockchain, você está enviando uma informação de um lado para o outro e você tem uma barreira natural para fazer esse envio e os mineradores, as pessoas na rede, então, tradicionalmente no Bitcoin, tem que resolver equações matemáticas, o primeiro que resolve, ele ganha o direito de fazer a mineração daquele bloco, só que essa equação tem que ser compartilhada com 50% da rede mais um para ser validada e aí, essa informação é transacionada, essa informação passa. A questão é que no Bitcoin você gasta energia elétrica para isso acontecer, porque é uma Proof of Work, então, uma prova de trabalho. Você trabalha, tenta resolver aquela equação, quanto mais poder computacional e energia, você gasta maior a probabilidade de você resolver. No Proof of Stake, você muda um pouco essa nuance, então, você começa a utilizar como prova, não mais o trabalho, mas as moedas que você tem, então, você tem uma determinada moeda e pode ganhar o direito de acordo com a quantidade que você tem para fazer aquela mineração, para transacionar esse bloco. Então, essencialmente, esse é o esquema que acaba sendo tão espetacular nas criptomoedas. Eu acho que o Proof of Stake, essencialmente, ele traz uma pegada até mais ecológica, se funcional, obviamente, porque essa é uma das grandes críticas que se bate hoje. Hoje em dia, se gasta muita energia elétrica, obviamente, muita da energia elétrica acaba sendo de fontes renováveis por ser concentrada na China, mas como é que vocês veem esse impacto ambiental? Então, falando com o Alex, como é que você vê esse impacto ambiental nessa onda ESD que a gente tem e existe uma possibilidade do Proof of Stake entrar como solução disso no horizonte das criptomoedas e blockchains? É super legal essa pergunta que você está fazendo porque, por um acaso, essa semana a gente está discutindo com um grupo que só investe em ESD, para quem não é familiarizado com o termo, Environment, Social e Governance. São fundos que buscam investimentos que são focados no meio ambiente, na sociedade, na governança correta entre as partes. Assim, você tem dois lados disso, você pontuou muito bem. O Proof of Work, ele é um esforço. Você põe dinheiro e energia, quem ganha aquela corrida, que é uma corrida de 10 minutos no caso do Bitcoin, vence o bloco e é recompensado. O Proof of Stake, ele é mais assim, como se você estivesse falando de uma punição para quem vai fazer uma coisa errada. Então, eu pego todo o meu dinheiro, eu ponho ali e aquele meu dinheiro fica como calção para eu não validar uma transação de forma não correta, vamos dizer assim. Então, esses são os dois lados da moeda. Agora, conforme o Bernardo falou, você já tem muito dinheiro investido no Bitcoin. Você está falando que hoje uma mineradora pequena de Bitcoin tem 5 megawatts. 5 megawatts acho que traz mais energia do que Campinas inteira utiliza. Talvez Campinas utilize 10 megawatts por volta de 5 ou 10, para você ter uma ideia. Então, os investimentos para chegar nesse nível já são muito altos. A dificuldade que você tem hoje é como é que você cria um modelo de Bitcoin que seja parelho com o mandato de um fundo ou de um investidor que quer investir em uma coisa sustentável e com a correta governança e approach correto ao meio ambiente. Isso é uma dificuldade e a gente está trabalhando num produto para esse tipo de investidor. Agora, vale a pena também muito lembrar que nem você falou, Bruno, que muito parte do Bitcoin por um acaso é minerado através de energia hidroelétrica que é considerada renovável. Agora, você tem um ambiente que é a outra 50% do mercado que são as outras 3.999 moedas que movimentam a toque de caixa e conta de padaria 1 trilhão de dólares. Então, tem muito área aí para investidores que estão buscando coisas mais sustentáveis com menos custo de energia para investir em cripto. Eu vou adicionar um ponto aqui também, Bruno, desculpa de cortar. Não, imagina. Hoje, a gente fez alguns cálculos pela Moss e a estimativa é de que a gente poderia neutralizar cada Bitcoin com duas toneladas de crédito de carbono por ano. Então, se você tem lá uma carteira de um Bitcoin, você pode gastar aproximadamente 30 dólares por ano e você está neutralizando o impacto dessa tua pegada de carbono nesse Bitcoin que você tem na sua carteira. então, estamos falando de frações do preço do Bitcoin a 50 mil dólares 30 dólares não é nada. Só para a gente mensurar o impacto quando a gente fala de sustentabilidade sempre essa dualidade aqui você entender que tudo causa impacto e que você pode compensar esse impacto causado principalmente quando estamos falando só de carbono. Eu acho que uma coisa legal que surgiu com algumas blockchains Proof of Stake então, algumas que já operam e está surgindo com a Ethereum agora na mudança é a possibilidade de ter Smart Contracts então, eu tenho pelo menos a impressão que os Smart Contracts são muito mais ligados ao Proof of Stake muito mais como um desenvolvimento do mercado que acabou andando conjuntamente. Então, foram duas coisas que acabaram se assimilando em algumas blockchains mais novas e a Ethereum por exemplo está tentando se guiar para esse caminho. Olhando o que veio de inovação mais recente dentro dessas blockchains então, redes que rodam em cima dela como DeFi e NFTs explica mais ou menos como funcionam essas DeFi como funcionam essas NFTs e o que elas possibilitam em termos de tecnologia. Posso começar? Eu acho que deixar o Bernardo falar de NFT porque eu acho que ele está muito mais dentro desse espaço do que eu mas num espaço que a gente é muito ativo como investidor é o espaço de DeFi e ao longo da jornada que a gente vem tendo falando com players institucionais como o Genial uma das coisas que a gente tenta explicar como funciona um DeFi então no mercado tradicional de finanças tudo é um contrato de investimento entre partes eu estou emitindo um título de dívida pública eu tenho uma parte desse contrato é o governo a outra parte sou eu eu dou dinheiro para o governo o governo me dá uns juros e você tem sempre um player ali no meio fazendo a transição e a execução das regras desse contrato e qualquer outro contrato de investimento é a mesma coisa inclusive ações de empresas eu tenho a empresa eu tenho um investidor e eu como investidor naquela empresa tenho uma participação econômica pró-rata das minhas ações dentro do pool de ações da empresa então partindo do princípio que tudo é um contrato de investimento entre partes o que que se criou através dessas plataformas que deixam você criar softwares que criam contratos auto-executáveis em vez de eu ter um gerente bancário ou um sistema de back-office que faz a transação de pagamentos irrecebíveis entre as partes desse contrato o que se criou são contratos de DeFi que significa decentralized finance onde esses contratos gerenciam os termos de um contrato de investimento então em vez de eu estar mandando dinheiro para minha conta no Bradesco eu estou mandando dinheiro para um software que gerencia a transação desse empréstimo e pagamento com a outra parte e isso é uma revolução no mercado financeiro que na minha opinião nunca se viu antes a última vez que eu olhei você já tinha mais de 50 bilhões de dólares locados em contratos sendo gerenciados por vamos dizer assim inteligência artificial robôs e softwares e é muito muito legal como na verdade você está tirando o intermediário total do negócio porque por exemplo o bitcoin você tem ainda existe a necessidade por questão de interface de você ter uma exchange ali porque senão a sua compra e venda de bitcoin fica muito restrita em termos de usabilidade ganho de escala então você ainda tem um ente centralizado ali no meio para fazer essa operação para você no caso das DeFi você está descentralizando todo o sistema então todo o sistema depende da validação de 50% mais um naquele conceito e você tem os tokens de governança então se aumenta esse ecossistema para muitas outras nuances que eu acho incríveis se vocês puderem comentar um pouquinho sobre NFT então puxando agora para o Bernardo falar o que é esse mercado que também surgiu mais ou menos através desses smart contracts então desse tipo de tecnologia que permite mais funcionalidades com certeza Bruno você vê como é que é difícil do lado do Alex que é um professor nato vou tentar humildemente explicar o NFT então NFT a sigla significa não fundible tokens então o que significa isso em português tokens não fungíveis e aí para poder explicar o que é um NFT você precisa entender bem o conceito do fungível o que é uma coisa fungível o que é fungibilidade em geral criptomoedas e as moedas tradicionais também são ativos fungíveis ou seja você pode trocar o mesmo ativo por outra unidade daquele ativo então você tem uma nota de 10 reais você pode trocar essa nota de 10 reais por outra nota de 10 reais que ela é substituível uma pela outra esses são ativos fungíveis então por analogia um ativo não fungível é um ativo que você não pode trocar um pelo outro por exemplo eu venho aqui e pinto um quadro de 10 centímetros por 10 centímetros e resolvo vender para o Alex o Alex vira e fala assim tudo bem eu pago 10 dólares no seu quadro mas se o Picasso pinta um quadro de 10 por 10 e resolve vender por um milhão de dólares é um quadro é uma obra de arte igual do mesmo tamanho mas por ser uma obra do Picasso pode valer milhões e milhões de dólares e não o meu quadro que eu pintei ou seja é um ativo não fungível eu não posso trocar o meu quadro pelo quadro do Picasso e virar para o Alex e falar assim pô Alex mas são dois quadros são duas obras de arte são iguais você pode trocar uma pela outra na prática no mercado de cripto de blockchain o que a gente está fazendo a gente está criando tokens que são únicos então qualquer tipo de ativo que pode ser um ativo único uma obra de arte que é o grande exemplo do mercado que cresceu bastante um ativo colecionável então pode ser figurinhas itens de jogos colecionáveis digitais pode ser uma música pode ser enfim qualquer ativo de repente eventualmente até coisas físicas um carro de luxo uma terreno uma casa você pode criar um token cujo a representação o lastro daquilo seja um ativo único e o grande barato do que vem acontecendo no mercado de NFTs é justamente a criação desses mercados de colecionáveis e de cripto arte de arte digital também na mesma pegada do DeFi de trazendo descentralização do mercado financeiro os NFTs estão descentralizando o mercado das artes mercados dos colecionáveis por exemplo fazendo que artistas criadores todo mundo que cria obras únicas possa negociar vender e estar transacionando direto com seus fãs direto com seus clientes consumidores sem precisar necessariamente passar por galerias de arte por museus por qualquer tipo de centralização e levando em conta que a gente está num mercado global que funciona 24 por 7 você tem cada vez mais essas redes e esses grupos globais de compradores de arte digital comprando artistas que talvez ele nunca conseguisse ter acesso a esses compradores que podem estar do outro lado do mundo e no mercado tradicional ele não conseguiria acessar de jeito nenhum eu acho super interessante porque na verdade ele abre inclusive um rol principalmente para colecionáveis se você for pegar e direito de propriedade então você está falando de alguma coisa que passa o direito de propriedade é praticamente impossível você mentir sobre a propriedade daquilo e por consequência gera uma segurança muito maior ao falar isso é de alguém isso é do outro alguém isso é falsificado isso é real você tem a noção daquilo você tem um livro registro daquilo que te possibilita ter certeza sobre uma determinada informação sobre uma determinada posse eu queria aproveitar o gancho a gente tem uma pergunta aqui da audiência então para colocar aqui para eles poderem responder enquanto a pergunta vem eu acho que uma das coisas que para mim que não sou experto em NFT eu acho que é revolucionário porque está realmente se pegando essa atração toda é que e do lado do artista então o Bernardo é um novo pintor vai largar a carreira dele no mercado bitcoin e vai lançar pinturas depois que ele vender para mim o quadro e eu pegar e convencer um amigo meu aqui do Silicon Valley que o Bernardo é um puta artista brasileiro o novo Romero Brito e eu vender o quadro dele por 10 vezes o preço o Bernardo não vai ver nenhum centavo desses 10x e num NFT você consegue codificar com que o Bernardo continue recebendo os royalties de toda a transação futura do quadro dele e eu acho que isso para mim de um ponto de vista de investidor é o que é um dos pontos principais da revolução do NFT eu sem dúvida concordo com você eu acho que isso é espetacular essa possibilidade de você pagar royalty em cima e traquear até a ponta original daquilo então isso sem dúvida é uma disrupção incrível ó agora vamos puxar a pergunta da plateia acho que já está oi tudo bem você pode falar seu nome e a pergunta oi pessoal eu sou a Isabela e a minha pergunta é a seguinte hoje a gente tem mais de 6 mil tipos de criptomoedas é muita informação como é que a gente faz ali na prática para entender a proposta de valor de outras moedas que não sejam bitcoin como é que a gente faz para lidar com tudo isso de informação e o que eu devo levar em conta também na hora de escolher uma delas para investir Obrigado Isabela acho que pelo menos na minha concepção não sei se vocês concordam acho que um dos grandes pontos é efetivamente o projeto a blockchain a gente falando aqui vê muitas nuances efetivamente do que elas possibilitam do mercado endereçado delas o que vocês acham que difere uma blockchain da outra o que é passível de investimento e quais critérios utilizar vou começar vou começar aqui Alex e aí você me complementa essa na minha opinião é a principal tarefa que a gente tem como ecossistema como empresas que fazem parte do mercado de cripto e blockchain que é a educação que é poder passar conhecimento então aqui no mercado do bitcoin a gente agora tem a blockchain academy fazendo parte do nosso grupo e estamos realmente dando muita prioridade para poder de fato ensinar o público e trazer cada vez mais conhecimento para que cada um possa tomar suas melhores decisões mas eu vou fazer um paralelo pequeno com o mercado de equity que eu acho que o Bruno conhece bem melhor do que a gente eu acho que você precisa começar olhando os fundamentos o propósito daquele protocolo daquele token daquele criptoativo que você está comprando e aí você consegue ter diferentes categorias então podem ser tokens lastreados em algum ativo real você vai ter que olhar qual é o ativo que está dando laço àquele token você pode ter um novo protocolo então você vai ter que analisar o potencial desse protocolo de criar novos mercados ou de ocupar mercados de forma mais eficiente de outros protocolos que podem ser mais defasados podem estar mais antigos aí no mercado pode ter alguma feature nova alguma usabilidade melhor alguma segurança a mais custo de transação mais barato qualquer coisa assim e aí é um acho que para mim na minha opinião é um trabalho bem especializado de análise que precisa ser feito e hoje já tem relatórios casas especializadas a gente escreve bastante analisando os projetos no nosso blog por exemplo você pode ter tokens que a gente chama de utility que são tokens que podem ser usados em plataformas em apps os de apps os apps descentralizados você tem os tokens de governança de DeFi que também funcionam sob outra lógica então enfim tem acho que tem várias categorias e aí a gente precisa entrar em cada categoria para começar a olhar melhor mas o aviso que eu gosto de dar assim de cara é que cada um de vocês que estiver assistindo aqui o nosso painel que vá a fundo que não acredite em promessas de investimentos milagrosos que acontecem muito também como é um mercado que ainda está começando a ser regulado e que tem um nível de desconhecimento grande tem alguns oportunistas que acabam se aproveitando do desconhecimento de boa parte das pessoas e fazendo promessas que sem dúvida precisa ir muito a fundo para entender bem assim eu tenho dado esse disclaimer assim tenho feito essa recomendação inicial de procurar boas fontes que tem empresas que já estão há bastante tempo no mercado que são sólidas que tem recebido investimentos de grandes fundos de investimento para não cair em roubada como eu já caí no passado como todo mundo no mercado de cripto acaba passando por experiências traumáticas a gente vai ficando mais calejado mas recomendo que todo mundo daqui para frente também tenha bastante cuidado assim eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso porque em síntese é um mercado endereçado como é muito disruptivo você sempre olha para onde ele pode chegar onde ele pode atingir o que ele pode mudar dado as características que ele tem e hoje em dia se você olhar para a maioria dos mercados das criptomoedas você enxerga quase tudo e é por isso que ele tem uma capacidade um potencial tão grande eu agradeço Isabela obrigado pela pergunta acho que agregou muito aqui obrigado para terminar para finalizar o quadro eu queria fazer só mais uma última pergunta para vocês eu acho que tem muita novidade acontecendo no mercado de criptomoedas muita tecnologia surgindo e eu queria saber de vocês se vocês acham que daqui a 10 20 anos a gente vai ver os mesmos criptoativos as mesmas moedas as mesmas blockchains que a gente vê hoje ou se vocês veem algo pensando daqui 20 30 anos diferente nomes diferentes projetos diferentes então puxando para o Alex fazer a primeira resposta na visão dele lógico com o maior prazer a nossa tese é que como investidor e um dinheiro dos nossos clientes ela é muito baseada no nosso passado de investidor em startup se você olhar quando o bitcoin teve seu primeiro boom você não vai conseguir achar mais quase nenhuma das moedas que existiam naquela época e você tem uma reciclagem dessas moedas constantemente aí em ponto a pergunta da Isabela acredito então a nossa tese como equipe de investimento é investir em coisas que estão trazendo uma inovação para a indústria que estão resolvendo um problema da indústria um exemplo aí para quem conhece o Polkadot ou o Cardano que estão tentando resolver a intercomunicação entre diferentes plataformas então o que a gente imagina daqui a 10 anos 15 anos etc esses projetos que não são projetos especulativos que são projetos que estão tentando trazer uma solução tecnológica para a indústria são os projetos que a gente vai ver tendo desdobramentos mais macros na indústria e aí a gente tem uma visão de obviamente todo mundo aqui que nem o Bernardo está nesse mercado há um tempo já foi chamado de louco várias vezes até dois meses atrás quando o mercado voltou a explodir a gente acredita que esse mercado ele é realmente disruptivo e que ele veio para ficar e que ele tem um horizonte aí de algumas décadas para sumarizar até as pessoas que erroneamente acham que só tem 21 milhões de bitcoins e aí acabou 21 milhões de bitcoins acabou não tem mais para ninguém você tem 100 milhões de centavos dentro de um bitcoin então você ainda tem aí centenas de anos de evolução tecnológica de blockchain os cálculos hoje indicam que o último centavo de bitcoin vai ser minerado em 2140 espero que a gente ainda esteja vivo até lá mas tem muita inovação até lá eu concordo com você eu acho que essa disrupção possibilita muitas novas coisas eu acho que esse mercado tem muito para crescer muito para evoluir eu compartilho muito dessa visão de vocês eu acredito que existe uma tecnologia que é disruptiva por trás de todas as moedas todos esses projetos que vai efetivamente revolucionar então Bernardo Alex eu agradeço imensamente pela presença de vocês acho que agregou muito ao nosso evento para entender essa tecnologia a gente vai voltar agora com a Denise obrigado 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 pessoal boa tarde parabéns pelo evento que é isso aí Obrigado.